Ae galera, bom retiro, cidade de bom retiro Bom retiro, Portal da Serra Acesso a Urubici, Urubici e São Joaquim, a 200 metros Eva, mate Urubici SC110 Zona de recarga direta do Arquifério Guarni, Urubici Vou tirar uma foto aqui Urubici, naturalmente bela e hospitaleira Estamos em Urubici, graças a Deus Galera, pensa umas curvas massas que tem aqui Cavalgadas, Urubici As curvas fechadas Cuidado, gelo na pista É galerinha, estamos chegando em Urubici Aqui é o lugar onde o menino chora e a mãe não vê Onde o menino chora e a mãe não vê Aqui no inverno O bicho pega É gelo, menino Aqui é gelo na pista E tá frio, viu Tá frio, viu Onde o menino chora e a mãe não vê É, curva em cima de curva Ó, que top Cachoeirazinha Urubici, turismo rural A 12 quilômetros Eita, graças a Deus chegamos Urubici Agora sim, viu Agora estamos em Urubici Salve Motogrupo Brasil Extremos Tamo aí, aí Urubici Alô, Robson R2 no asfalto Naldo lá em Juazeiro do Norte Ceará Aí, aí Onde estamos Graças a Deus E chegamos a Urubici Aqui o portal de Urubici E agora vamos pra cidade Né Agora meio dia e 53 minutos Agora vamos almoçar Procura um lugarzinho pra almoçar Minha querida Urubici Vamos lá Daqui a pouquinho Serra do Corvo Branco Graças a Deus Deus no comando sempre Graças e graças a Deus Cavernas Rio dos Burgos Serra Catarinense Cachoeira Véu de Noiva Morro da Igreja Morro do Campestre Esse posto aqui É aquele posto famoso Morro da Igreja Pedra Furada Centro São Joaquim Morro da Igreja Dá uma roubada aqui Uma abastecê-la Primeiro abastecê É isso aí galera Aqui em Urubici A gasolina tá R$ 6,18 Agora vamos completar o tanque A nossa nave É o terceiro abastecimento Abasteci ontem à tarde E hoje em Apiuna Agora vamos abaixar aqui Voltar chef Só completar Por favor Completar Aí galerinha 9 litros Ponto 97 10 litros R$ 61,66 Agora vamos ali Fazer o pagamento Aqui é aquele posto famoso Que sai na filmagem Da galera aí Em Urubici Valeu galerinha Depois voltaremos Música Música